Vou refogar com azeite uma cebola, três dentes de alho. Vou refogar meio quilo de carne moída. Vou adicionar colorau, cuminho, chimichurri, pimenta, os temperos que eu gosto, gente. Vou misturar tudo e vou deixar essa carne refogando. Vou adicionar sal a gosto, tá? Deixei fritando por 15 minutos, mexendo de vez em quando, pra não grudar no fundo da panela. Vou adicionar aqui cheiro verde a gosto. E aqui, olha, eu fiz o cuscuz conforme tá na embalagem e vou misturar aqui esse cuscuz. Por fim, é só esfarelar bem o nosso cuscuz e misturar. E está prontinho, gente. Espero que vocês gostem. Já deixa o like, inscreva-se no nosso canal, compartilha o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima!